Será, meus coleguinhas, será que temos uma esperança? Eu não acredito. Você tem que entender que político vai dizer o que tiver que dizer para ganhar seu coração, para ganhar sua mente, para que você possa, naturalmente, o defender em rede social. Júlia Zanatta diz que extinção do dinheiro em papel é um risco para os brasileiros. Legal. Esqueceram de colocar ela nesse esquema. Meu café. Cara, esse café está bom, hein? Em uma entrevista com a deputada Júlia Zanatta, o programa Painel Eletrônico da Rádio da Câmara, conversou sobre o projeto de lei que prevê a extinção do dinheiro. Então vamos aqui. Dreads. Lembrando que todos os dados nesse sistema são públicos. Todos os dados nesse sistema são públicos. Ou seja, são referências da internet. Agora, aqui não tem DOCS, tá? Só para alertar o YouTube vendidão, tá? Não sei se vocês sabem, mas o YouTube é vendido, né? Ele é vendido para o esquema, tá? Um tal de Reginaldo Lopes, tá? Ele, naturalmente, entrou com o PL 4068 de 2020. Que prevê a extinção do dinheiro em papel. Então, como funciona? Olha só. Caras como eu, caras como vocês, provavelmente tem em algum lugar um troquinho escondido para, caso precisar, dar uma passeada por aí por um tempo, né? E passear. É assim? Bom, acontece que no futuro, segundo o Reginaldo Lopes, isso não vai ser possível. Cada nota de um real, na verdade vai ser real, digital, ou seja, cada uma unidade vai ser lastreada naturalmente, né? E terá um número, tipo um número de chassi de um carro. Só que um carro, só que uma nota real, física, o governo tem que ir apreender de você. Tem que tirar de você. Ele tem que conseguir isso. Quando for o Drex, não é necessário. Basta ele apertar o botão vermelho e tua vida já era. Você não tem nada e não será feliz. Aquela frase, você não terá nada e será feliz, é mentira. Você não terá nada e será infeliz. Está entendendo o problema disso? Então, se você ainda tem um pouco de liberdade em sua vida, se há um suspiro, talvez, de anonimato em sua vida, se dá ainda a existência do dinheiro físico. E por isso que o Reginaldo Lopes, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, é um deputado do Partido dos Trabalhadores, ele fez a proposta da PL 4068. E a Zanata, e então a tal da Zanata, ela é contra. Então, no início da entrevista, o apresentador perguntou para ela, com motivação, eu sou o governo e estou aqui para ajudar. Atribuída a ex-presidente dos Estados Unidos. O que acontece? A deputada declarou que viu ainda um projeto do Trump, caso for reeleito, em 2024, que pretende proibir a criação de um dólar digital nos Estados Unidos. Ou seja, ele também se inspirou na ideia, então, trazendo o debate para o Brasil. Beleza. Basicamente, parece que ela está seguindo o que alguns políticos americanos pensam. O americano, cara, ele vai ficar meio pistólico isso aqui. O chinês aceita, o russo aceita, o brasileiro aceita, mas os outros aceitam. Mas o venezuelano aceitaria, mas ali não. É porque o Maduro está cagando, cara. Ele tem um exército, não precisa disso, não. Começando a sair notícias a respeito do Drex, do Real Digital, eu comecei a pesquisar sobre o tema. Inclusive, vi que o ex-presidente Trump dos Estados Unidos deu discurso dizendo que ia garantir que, caso ele voltasse, não ia permitir a criação de uma... de um papel moeda deles lá. Não, está mal colocado aqui, cara. Tokenizado. Tá, tu entendi. Papel moeda, não dá. Entendi. Eu acho que eles colocaram o pé da letra. Ela quis dizer que não vai permitir uma moeda tokenizada, tá? Criptográfica. Pelo Banco Central. Aí eu comecei a me aprofundar e tal. Agora que está caindo a ficha, tá? Existem pessoas... Como é que é? Até porque tem um dado que eu encontrei também que hoje ainda no Brasil existem pessoas desbancarizadas. Porra, cara. Você não acredita? Você não acredita nisso? É simples. Pega. Pega. Vai lá. Vai lá. Dá uma voltinha na rua, sem segurança. você vai ver o quê? Você vai ver pessoas pedindo dinheiro na rua. As pessoas que estão pedindo dinheiro na rua, tá? Elas não têm nada. Tá? É sério. Cara, essas pessoas que pedem dinheiro na rua, elas vão morrer, cara. Não vai ter como. Não vai ter moedinha, não vai ter notinha, não vai ter nada. Cara, eles vão dizimar a parte pobre da população. Esses caras vão dizimar. E o Lula tá nessa. O Bolsonaro tá nessa. Entenderam? Presta atenção. Afirmando que encontrou um projeto de um deputado declarou que teme a aprovação do projeto no plenário. os caras o projeto, né? No caso, esse projeto vai ajudar o Drex. É esse projeto que vai matar o real e aí o Drex tá lá. Tipo, eles vão colocar o Drex e depois eles vêm com o projeto pra matar o real. Matou o real, só sobra o Drex. Essa é o problema. Veja bem, o meu projeto ele em nenhum momento fala que não é para ter o real digital. Eu apenas, apenas no meu projeto, está ali disposto a proibição do fim do papel moeda. Por quê? Porque existe um projeto na Câmara dos Deputados, né? De um petista, né? Que fala do Drex e fala do fim do papel moeda em cinco anos caso esse projeto seja aprovado. Tá? O nome dele, desse cara, porra, aqui o nome desse cara aqui, ó. Reginaldo Lopes do PT. Quem votou no Reginaldo Lopes do PT, pensa bem em a desgraça que tu fez. Tá? Por isso que eu falo, cara, não se vota, cara. Zanata. Eu tenho ela aqui já. Eu tenho ela aqui, ok? Eu vou colocar aqui um relacionamento. É contra o projeto? É contra o projeto? Então, ela, Júlia Pedroza Zanata, ela é contra, naturalmente, ao PL do fim do dinheiro. Tá? Legal. Então tá aqui, essa mulher é isso. Tá? Eu vou pegar um trecho da frase dela, cara, porque eu achei bacana. Tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui o trecho da frase dela. deputada, né, em riscos brasileiros, né? Ok? Na verdade, eu vou ter que escrever aqui. Vou buscar aqui um negócio de escrita. Que legal. A deputada, na deputada, se declarou contrária ao fim do dinheiro em papel, pois há, segundo ela, pessoas que não possuem contas bancárias e nem acesso a recursos tecnológicos. Legal? Então, segundo ela, nós temos, ela tem esse problema, existe esse problema, tá? E ela é contra, né, ao projeto do petista. o petista arararará. Ó, não tem doc, se não, tá, galera? É tudo texto. Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes. Legal, acho melhor assim. Então, ctrl x, vamos vir aqui, coloca na descrição do texto. Eita merda, deu uma zica aqui, Já tá isso aí. Deu uma, colocada de texto que encavalou ali no outro. Legal. Então, coloquei essa referência aqui, tá? Tá salvo. Ficar em salvar de novo. Sempre pra garantir, né, meu coleguinha? Ela citou que defende os benefícios da tecnologia e tal, argumentou que o Pix é um bom exemplo. Eita porra, hein? Mas ela a favor do Pix, hein? Contudo, as novas regras, então, em vigor do Banco Central, poderá limitar mil por dia via Pix. O que é um problema controle sobre o dinheiro. ó, ela é contra, o problema é controle do governo sobre o dinheiro das pessoas. Ok? Ah, legal, cara. Ó, tem um problema aqui, hein, pra gente trabalhar. A Júlia ainda declarou que o dinheiro em papel é importante e a sua extinção já encontra respaldo até em políticas autoritárias, em curso na China, né, e na implementação exclusiva de um dinheiro digital, sim, chamado Yuan Digital, tá? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui não tem doxing, tá? Não tem doxing. Já vou alertar os senhores. o Yuan Digital, o Drex, ele é semelhante ao Yuan Digital, tá? É do azul pro vermelho. Então, o Drex, ele é semelhante ao Yuan Digital. E já existe há um bom tempo lá na China, já, e as pessoas já estão se dando mal lá. Quem é contra o governo tá se dando mal. Ó, o dinheiro em papel é importante, também, para garantir nossa liberdade de escolha, nossa liberdade individual e da privacidade. O que eu falei mais cedo com vocês, né? No nível de privacidade, a pessoa escolhe ter nosso dinheiro, totalmente digital, é um clique, a decisão, ó, olha só, ponta merda. Ó, porque se o nosso dinheiro está com, está numa conta ou em alguma conta totalmente digital, em um clique, em uma decisão judicial, quem diz que tem decisão judicial no Brasil? Alexandre de Moraes pode parar no momento em que ele quiser o dinheiro. cada notinha sua. Hoje, você pode estocar uma certa quantidade de dinheiro, uma certa quantidade de comida e você consegue sobreviver. Mas, o Alexandre de Moraes sem nenhum argumento lógico dentro da legalidade, nós vimos que o Alexandre de Moraes ele segue a ilegalidade, ele pode apertar um botão e já era a sua vida. Tá? A perseguição política, a gente pode perder tudo que existe até, por exemplo, a China. Ela fez, né, uma experiência com uma edad digital com prazo de validade, exatamente. O, a China, o dinheiro tem prazo de validade. Então, o empresário não estoca dinheiro. O empresário, você nunca vai conseguir estocar, ó, recurso. O, você vai vender um item, tá? Você vai vender, por exemplo, esse copo de café. se você não der um jeito de se livrar do Iwan digital, tá ok? É, e aí, você, você vai perder, e aí você perdeu o copo de café e você perdeu o dinheiro, empresário. E, se você começar a comprar carro, imóveis, o governo vai dizer, você não pode, você já tem dois, três imóveis. Ele vai poder dizer em que que você vai gastar, tá ok? você vai poder gastar, puta que pariu, vitória, hein? Partida finalizada e vitória ganhou do Fluminense, puta merda, rindo do Fluminense, Porra. Hum, você não pode acumular de um mês para o outro, você tem que gastar tudo naquele período. Aí, ó, o que que eu tô falando? Foda, hein, cara? Foda. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou pegar essa matéria, eu vou pegar essa matéria, e eu vou colocar em um diagrama, num ponto interessante, tá vendo os riscos? Clica em riscos, vou adicionar as referências e vamos colocar aqui, neste, nesta referência, a deputada, né, descreve os riscos abaixo que já são reais mais na China, ok? E aí, nós vamos acabar aqui, porque isso vai virar uma citação de um texto que nós vamos preparar. É um texto, tá? Lembrando que não tem doc sim aqui, antes que venha aqui, a gente queria me encher a paciência, legal? Deixa eu só fazer uma coisa aqui também, sempre tem que fazer isso, que é o Wayback Machine, sempre faça isso, sempre vá, pegue uma matéria, vai lá no Wayback Machine, tá? Garanta que as matérias que você está lendo, todas estejam no Wayback Machine, porque no dia que você precisar do Wayback, é tipo assim, de você voltar e isso foi retirado do ar, tá? Cadê? Vai estar vindo. Já tem, hein, galera? Já tem, hein? Você vai encontrar na Wayback Machine, ó, não tem, hein? Hum, olha só, então nós vamos adicionar na Wayback Machine esse negócio aqui. Como que não está, vem, cara? Caraca, não está permitindo colocar, hein, mano? Ó, webpages, legal. Eita, porra. É, cara, pô, ele, ó, webpages, ó, save. Ah, tá, ele, porra. Porque o Wayback Machine sofreu um ataque recentemente, já mudou umas coisas no layout, cara, no layout. Deixa ali que já está acontecendo. Então, cara, essa matéria, que ela é muito importante, tá? ler ela, entender ela. Nós temos que montar um grupo de estudo de como está acontecendo com o Yuan. O que que é... Melhor, vamos fazer o seguinte, sobre o Yuan, nós temos aqui, ó, tá? Como que seria essa pesquisa? Então, nós temos uma linha do tempo, certo? Hoje nós estamos aqui, certo? Quando foi iniciado o projeto, nós tivemos um período de preparação. Como que o governo preparou todo o cenário para ter o Yuan digital? Como que foi a fase de implantação e uso? E como está? Como está hoje? E qual a perspectiva do chinês para o futuro? Cara, tem que... Nós temos que conseguir referência para isso. só que sem lado político. Você tem que conseguir referências para essas coisas sem lado político. Porque a ideia é não ter lado político, é saber a verdade. Quando você coloca lado político... Ah, cara, eu vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo no Wayback Machine. Quando você coloca lado político, você começa a, naturalmente, ir para mentira. Você acaba caminhando para mentira. Caminhar para mentira muito ruim. 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 Até mais. Tchau.